Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estrela Mística. Vamos saber o pensamento dele e o pensamento dela. Você pense na pessoa amada para saber o que ele está pensando ou o que ela está pensando. Eu vou embaralhar, vou tirar três cartas para o pensamento dele e três cartas para o pensamento dela. Enquanto isso, você se concentra, pensa na pessoa amada para saber o que ela ou ele está pensando, tá? Se concentre. Um monte embaragado. Eu vou cortar. Vou tirar aqui três cartas para o pensamento dele e três cartas para o pensamento dela. Pensamento dele. Já tirei três cartas para o pensamento dele e agora vamos tirar três cartas para o pensamento dela. Estou abrindo esse leque aqui. Pensamento dela. Prontinho, já tenho três cartas para o pensamento dele e três cartas para o pensamento dela. Agora, vamos à leitura do pensamento dele. Vamos saber o que ele está pensando. Pensamento dele. Vamos à primeira carta. Carta da casa. Carta 17. E carta 22. O pensamento dele. Esse homem está pensando em mudança, tá? Ele está querendo mudar ou de casa. Ele está querendo mudar de caminho, tá? Existe aqui. Ele está pensando em mudar de onde ele está. Pode ser do trabalho. Pode ser da casa. Existe aqui uma mudança. Olha, ele está querendo mudar. Ele está querendo dar uma mudança em relação à vida dele, tá? E é preciso ele se decidir. Porque existe aqui uma indecisão, tá? Ele não sabe se ele continua nessa situação ou nesse lugar de trabalho que ele está, ou nessa casa que ele mora, tá? Ele tem que se decidir. Porque essa carta da casa representa o lugar onde ele vive, onde ele trabalha. E a carta 17 representa as mudanças, né? Que ele precisa, as novidades mesmo que estão surgindo na vida dele. E que ele precisa decidir o caminho. Pode ser que ele tenha recebido até uma proposta de trabalho. Uma novidade que surgiu pra ele. E ele precisa aí se decidir. Então, esse homem, o pensamento dele é em relação à vida dele, tá? A mudança que ele tem que dar no caminho dele. E ele precisa tomar uma decisão, tá? São cartas positivas. Agora, vamos ver o monte de número 2, ou o leque de número 2. Vamos saber qual foi a mensagem. A primeira carta saiu a carta da árvore. A segunda saiu a carta do buquê, das flores. E a terceira saiu a carta da sorte, tá? Aqui representa que você está passando por um momento de sorte, tá? O pensamento dela, tá? É um pensamento de sorte pra você, tá? De crescimento. Ela pensa em ter felicidade. Ela pensa em melhorar a vida dela, tá? Em ter realização, em ter felicidade. Ela está querendo alcançar, tá? Todos os objetivos dela. Então, ela está pensando em sucesso. Ela está pensando... A carta 5 representa sucesso, representa prosperidade. Ela está querendo ter prosperidade. Ela está querendo ter sucesso, tá? E ela está querendo ser feliz. Esse é o pensamento da carta da mulher, que representa a mulher. Então, tudo que ela deseja está aqui, nessas três cartas. Ela está pensando em ser feliz. Ela está pensando em alcançar a prosperidade, o sucesso. Ela está querendo firmar raízes, tá? Principalmente no lado sentimental. E ela quer ter sorte, ela quer ter sucesso. Ela quer ter, sabe? Felicidade. Esse é o pensamento dela, tá? O pensamento dele, nós já vimos que ele está querendo uma mudança no sentido profissional. Ou pode ser também até querendo mudar de casa, querendo mudar de ambiente. Ele está querendo uma mudança pra vida dele. E ela está pensando em ser feliz, em ter sucesso, em ter prosperidade. Esse é o pensamento dele e o pensamento dela. Então, meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se você quiser sugerir um tema, coloca aí nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em fazer o tema especial pra você, tá bom? Um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.